Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para a PTV, também para a PTN e Coruja no dia de hoje, né? Dia 6, dia da cabra, dia da águia e também do jacaré. Por enquanto, não vem, né? Mas vamos aí para as próximas loterias, né? Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone do meu grande amigo Carlos. Tá aí, ó, 219-6472-5081. Ó, o cachorro, porco e touro. Terno bonito, hein? E um abraço aí para o meu amigo Ted. Não é mesmo que o Carlos aí é da Banca Cash. Então quem quiser baixar o aplicativo é só ligar no zap aí que tá na tela. Aqui começou com o peru, ó. Então, ó, 397 da vaca, 524 da cabritinha, 971 do porco, 198 aqui da vaca, 427 do carneiro, 976 aqui do pavão, 290 aí do meu amigo Coreia, 040 aí do coelho. E agora eu tô de olho aqui, ó, nessa aqui, ó, 401, ela virou duas vezes no 44. Então, 411 do burro, 265 do macaco, 745 do elefante, 578 do peru, 928 do carneiro, 232 do camelo, 206 da águia, 391 do urso, 117 do cachorrão, 830 do camelo, 701 do avestruz e 288 do tigrão. Então, ó, de acordo aí com os resultados, eu vou de 22 da cabra, 88 do tigre, 11 do burro, 30 do camelo e 59 do jacaré. Então, cabra, tigre, burro, camelo e jacaré. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nas milhares, 8622 aí da cabritinha, 0388 do tigrão, 0400 e 11 do burro, 0130, aí do camelo e 8659 do jacaré. Beleza? Forte abraço a todos aí e boa sorte!